Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel. Aqui é Lepitecos e você está onde? Vamos lá para um conteúdo que a gente está curtindo muito fazer, porque é um jogo que está chamando muito a nossa atenção, né Lepitecos? Exatamente, o Evil West é um jogo que está sendo desenvolvido pela Flying Wild Hog, que é uma empresa que já falamos dela várias vezes aqui, Shadow Warrior, próprio Track to Yomi agora, recente, e junto com a Focus, que vai publicar, eles estão falando sobre o Evil West, estão promovendo o Evil West, que é um game que eu acho que vai ser muito louco, cara. Sai esse ano ainda, a gente vai ver o trailer com vocês, na verdade é um gameplay estendido do Evil West, vamos lá, está em 4K para você, então aumenta aí a qualidade do vídeo até onde você puder. Beleza, vamos lá? 3, 2, 1, vai! Olha esse cenário, mano, caramba! O oeste... O oeste malvado. É. Olha isso. Já temos um... Ganchinho. Um grapplingzinho. Nossa, eu estou gostando muito do cenário. Parece um jogo classicão, né? É... Linear. Mas, nossa, olha que da hora, velho. Podia ter quebrado. Aí é boss. É, está com jeito. Nossa! Tipo... Aquele... Qual é que é? Aquele jogo, esqueci o nome, Sunrise... É, Sunset Riders. Sunset Riders. É... Obviamente, né? Outro gênero, mas lembra um pouco. Deu uma baixadinha no som da apresentação para vocês aí, para a gente poder falar junto, que está muito louco comentar. Ô, louco! Caramba! Sanguinolentos. Isso aí foi meio Mortal Kombat, hein, mano? Como assim? Quando ele puxou e deu um soco no cara, apareceu um combo. Nossa, mas os caras, às vezes, eles estão parados esperando o tiro. Olha aí, pô. Esse é o... Nossa. O Aaron Black, cara. Parece muito, parece muito. Ele dá aquela coronhada assim, pula e dá coronhada, é igualzinho. Olha isso! Caramba, o bagulho está sanguinolento, velho. Parece que teve um corte aí, porque o cenário não tem nada a ver. Não, não tem nada a ver, não? Você está vendo isso também? Descubra-se. O Sr. Arentier, no primeiro date? O que você me faz? Você está certo. Talvez um pouco de luz para sete a mood. Não, não precisa. Eu vejo agora. Claro. A glamour. Eu estou na hora. Hoje, Chester. Por favor, eu preciso concentrar. Não é tão fácil de seber o alucinado do seu corpo. São o Red Dead Redemption com magia? O Red Dead do inferno. É. Tá. Aquelas partículazinhas que caíram estavam meio esquisitinhas. Ah, achei normal. Ou não vai prestar atenção mesmo. Olha a iluminação, que legal. É. O jogo evoluiu bastante visualmente. Lembrando que a gente também tá fazendo todos esses elogios, também pensando no fato da Fly Wide Hog ser uma empresa indie, né? Então a gente tem sempre na cabeça aquele limitador que a empresa possui também, né? Sem dúvida. Nossa, parece que o gameplay do tiro é bom demais, velho. Nossa, o que é isso? Irado, hein? Os caras tão com uma lesma na cabeça, velho. Cara, é o Iron Black. É, total. Olha lá, e a lesma o cara pegou com a mão pra dar na cara do... Me parece que aquele gameplay delicinha, tá ligado? É. Você viu que o cara ficou amarelo? Aí ele fez uma finalização? Doom total, velho. Olha aí a evolução das armas, ó. Ele pegou ali um tiro no ar, parece. Olha, eles tão mostrando coisa pra caramba nesse trailer, velho. Olha, vai linkando. Nossa, é muito Doom, cara. Ó, tem personagem... Ah, não. Upgrade. Você tem três opções de upgrade. Caracas, tem upgrade e tem perks. É, tem upgrade das armas e tem os perks que daí é do personagem, pelo visto. Nossa, mano, é tipo um sanguessugas o bagulho. O cara tá no inferno mesmo. Ó o boss, esse é o boss. Você pode jogar as criaturas pra cima dele, né? Irado. Onde ele usou uma defesa ali, com o braço esquerdo. Quem, o Iron Black? É. Muito Iron Black. O louco. Iron Black misturado com o Air Mac agora. É. Que isso? Eita! Usou a ult. Ó lá, é tipo um parry. Vou confessar uma coisa. Eu odeio o boss que vem com o minion, mano. Também. Eu não consigo prestar atenção nas duas coisas. É que enche o saco, tá ligado? Você tá com uma estratégia, assim, pra pensar. Ó, o dodge dele é... O dodge dele, ele é curto, né? Mas pelo jeito é eficiente. Nossa, eu tô adorando os cenários, velho. Tô achando animal também. O jogo sai em setembro, né? Dia 30. 30 de setembro. Olha aí, mano. O cara tem muito sanguessuga no cenário. O protegendo. É. Tá em dejetado em português aqui, viu? Ai, pode ser o cavalo. Ah, é? Opa, lança chamas. Hum, segredinhos. Uma variedadezinha de armas. Muito bom. Jack e Luck. Boom balls. Novo perk, nova vantagem que ele ganhou. Então... Não é mesmo. Até mostrou lá em cima agora. Será que a gente tem que encontrar as perks? Mas ele tava habilitando, né? É, então... Ah, tal... Acho que você pode encontrar e talvez você tenha como evoluir. Talvez você tenha as duas coisas. É, então você encontra a perk e a partir daí você evolui aquela mesma. Pode ser. Sai daí, vai explodir. Ué, que referência? Ele falou... É... They are like locusts. Tipo, Gears of War? Isso é muito McCree, hein? Ah, mistura, né? De todo tipo de personagem desse gênero de jogo. Todo mundo. Até o... Caramba. Hã? Até o... Van Cleef, não. Clint Eastwood deve ter uns... Caramba. Um monte de ouro, viu? Só 194. É, só pra você ter aquela sensação. Cara, eu tô encantado pelo jogo. Desde que eu vi esse jogo a primeira vez, eu já achei da hora. É, eu lembro que quando a gente viu o trailer de revelação, a gente ficou de boca aberta, mano. Mas foi tão rápido. Agora é da hora demais ver tudo isso. Mas é porque também, cara... Eu vou falar uma goi pra você, mano. A Flying Wild Hog hoje é uma das empresas que eu mais curto, assim, sabe? Tipo, que eu vejo um grande potencial e que eu acho que a gente vai ouvir falar muito bem deles no futuro. É um sentimento de Ninja Theory quando a Ninja tava crescendo. Exato. É o mesmo sentimento. Oxe. Teve uma risadinha aí do mal. Demônio. Se você tá no inferno, abraça o capeta. Isso é um dragão. Outra fera antiga. Nossa, se eu bobear, isso é um braço. Não, é uma boca de um bicho, mas... Tá morto, tá morto. Acho que não é dragão, não. Parece mais um lagarto. Olha aí outro boss, eu acho. É. De novo, Demônio, mano. Pelo jeito, cara, eu vejo uma semelhança, assim, com o Shadow Warrior, que é as waves, né? É Doom, né? Tem muito wave nesse jogo. É muito mais Doom, né? Tipo, se for levar referência com eles, óbvio, Shadow Warrior, mas... A referência geral é Doom. É. Pô, esses caras, mano. Ele tá enchendo a vida também ao matar os caras. O God of War tinha uma vidinha, assim, losango, não era? Não me lembro, velho. Não, acho que não. Não, acho que eu viajei. É um outro jogo que eu tô pensando, velho. Eu lanço as chamas, tem um limite ali do lado direito na HUD. Eita. Ô, louco, isso aí que é chefe? Aqui lá não era, não, cara. Ah, eu ia ser um chefe menor. Caraca, velho. Olha aí, que animal. Animal, mano. Kaiborn. Ah, vamos mostrar o final dele. Nossa. Ué, não explodiu a cabeça? Ó, a gente tá jogando com uma Kree e o amigo dele é o Kano. É verdade. Nossa, parece que a gente tá vendo a visão do monstro. É isso mesmo? Tipo quando o Kratos tá esmagando a cabeça do Zeus, né? É. A tela fica toda vermelha. É. É. Tá aí, Evil West. O jogo vai sair pra todas as plataformas, menos o Switch, né? Sai pra geração anterior. Sai aí pra PC. Sai pra Play 5, Play 4, Xbox One e Xbox Series. Aparentemente um jogaço que a gente não vê a hora de chegar pra gente poder analisar. Mas com certeza quem pode fazer melhor associação entre os jogos aí é o Aliptex, que analisou Shadow Warrior 3, jogo que tá disponível na Nova Plus. É um dos grandes destaques da Nova Plus. E foi um dos jogos que a gente analisou esse ano aí, né, Lê? Sim, sim. Foi em março, né? É. Cara, muito interessante ver o jeito que a Flying Wild Hog trabalha. O Shadow Warrior é um jogo em primeira pessoa que tem muito dessa vibe. De jogos, de waves, de monstros. E você não descansa enquanto você tá nessa wave. Sabe? Tipo, você, pô, vou segurar aqui, vou me esconder. Isso não existe no Shadow Warrior 3. E provavelmente também não existirá no Evil West, né? É uma característica muito parecida. É. Um jogo em terceira pessoa, do velho oeste, misturado com demônios e tal. Cara, não tem como dar errado, mano. É muito louco, assim, o que a gente pôde ver. É óbvio, né? Tô brincando aqui, mas a gente só vai saber se o jogo é da hora mesmo depois que a gente jogar. Mas eu, sinceramente, cara, eu gostei de tudo o que eu vi. Gostei da ideia de armas diferentes, como elas funcionam. Dos combos. Da... Do personagem, como ele age, né? Quando tá lutando. E dos boss. Então, se o 10 minutos já nos agradou, cara, imagina o game completo, né? Eu fico torcendo muito pra que esse seja um jogo grande, tá ligado? Porque o Shadow Warrior 3, ele é um jogo muito bom. Bom mesmo, cara. Você fica, assim, alucinantemente perdido nas loucuras daquele jogo. Mas ele dura pouco. Acho que ele dura umas 8, 8 horas e pouquinho. E eu acho pouco. Apesar de gostar... Gostar muito, eu queria mais, sabe? Tomara que o Evil West a gente possa aproveitar aí umas 15, 20 horas de game. Eu acho que como eles estão lançando muito jogo, talvez esse também não seja muito longo. Mas vamos ver. Pode ser que esse seja o jogo principal deles, né? O que tem maior equipe e tudo mais. Esse jogo me lembra muito o Call of Juarez. Acho que a galera vai lembrar aí. O Gunslinger. Que o Gunslinger era um jogo de Velho Oeste. É um jogo de Velho Oeste. Extremamente divertido. Com combos de tiroteio. Quanto mais você acertava combos, mais você... Podia ter efeitos, né? Uma pegada meio Bulletstorm também. Então eu acho que eles estão indo por um caminho que é muito divertido, né? De gameplay. A história eu acho que vai ser completamente secundária. A gente vai querer só dar tiro mesmo. Pra que história? Você tá no Velho Oeste... A história vai ser assim. Ah, você chegou no Velho Oeste e aí os demônios dominaram e você tem que salvar o Velho Oeste. É, por quê? Porque você é o Chosen One. Exatamente por isso. Bom, eu tô curtindo demais. Espero que vocês também estejam curtindo. A gente tá aguardando aí a nossa grande chance de poder jogar esse game que tá com a cara de lindo e gostoso. E a gente quer ouvir de vocês o que vocês pensam sobre isso também. Exatamente. Aproveita, deixa o like, compartilha esse vídeo, cara. E não esquece, deixa aí a sua inscrição no canal. Isso aí, valeu.